A saúde, Sandra. E me deixa de mau humor. Ah, também. Tá certo. Bom, a pesquisa dos cientistas britânicos descobriu que a falta de sono pode até matar. Isso é preocupante. Então vamos a Londres. Marcos Losekan, afinal, quantas horas a gente deve dormir por noite? Olha, Sandra, dizem que o ideal é de 6 a 8 horas. E os cientistas estão baseados numa pesquisa séria feita com 1 milhão e meio de pessoas. Aqui na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Eles dizem que o sono revigora as células, ajuda a regenerá-las, ajuda a diminuir o estresse. E isso é o que causa uma longevidade, digamos assim, na vida da pessoa. E também ajuda a evitar que a pessoa cometa acidentes, se envolva em acidentes dirigindo, conduzindo máquinas pesadas e tudo mais. Agora, o mais importante nessa pesquisa é que não basta apenas dormir o suficiente, essas 6 a 8 horas. Também é importante não dormir demais, não passar dessas 8 horas. Porque dormir demais também é um sinal, segundo a mesma pesquisa, de que algo não vai muito bem com o organismo. Nesse caso, nem de mais, nem de menos. E se houver algum problema, se a pessoa sentir que algo está errado, o melhor é procurar um médico. Tá bom. Obrigado, viu, Losecã. Eu vou ter que procurar um médico. As ruas da capital greca...